Vamos lá pessoal, aqui quem fala é o Thiago, tamo de volta aqui no canal e dessa vez a gente não vai parar mais e como sempre, trazendo aqui informações antecipadas pra você. Hoje vamos falar aqui da próxima versão do GeForce Now de PC, que é a versão 2.0.33 Essa versão ainda não foi lançada, então eu tô trazendo essas informações aqui pra você em primeira mão, tá? Então por isso o vídeo vai ser num formato mais de conversa aqui mesmo e menos visual no sentido de mostrar o que vai estar sendo atualizado, tá bom? E aí quando a atualização de fato sair eu faço um novo vídeo fazendo teste mesmo na prática pra vocês verem os pontos que eu já falei aqui pra vocês antecipadamente. E como sempre, se você curte aqui o trabalho aqui do canal, verifica aí se você já deixou o like porque isso vai ajudar cada vez mais o YouTube a expandir o nosso alcance aqui na plataforma. Vamos começar aqui falando das melhorias na qualidade do serviço. Eles explicam aqui que nessa versão 2.0.33 os usuários do Windows e do Mac OS terão aí uma melhor experiência na streaming, né? E essa versão aí vai melhorar ainda mais, né? A baixa latência aí pra redes que possuem uma alta perda de pacotes. Eles também vão fazer umas melhoras aí específicas pra versão de Chrome e é que eles dizem que fizeram alguns ajustes, né? Que vão reduzir as quedas de resolução e isso vai proporcionar aí uma melhor experiência, uma experiência mais suave na streaming e também visualmente agradável. Eles também disseram que quem tá jogando pelo Wi-Fi, né? Por exemplo, você tá no notebook usando ali o GeForce Sinal de Chrome e jogando pelo Wi-Fi, você também vai ter aí uma transmissão bem melhor com menos pausas, né? Durante a transmissão. Então, eles até brincam dizendo que fizeram uma magia de engenharia pra ajudar a galera que usa o GeForce Sinal pelas redes Wi-Fi, tá? Só lembrando mais uma vez que essa atualização é de PC e não de Android. E quando eu digo PC, também inclui os laptops, né? Os notebooks. E olha só que interessante. Se você é membro founder do GeForce Sinal, você vai receber um crachá, uma pequena insignazinha abaixo do seu nome de usuário ali na página inicial do GeForce Sinal. Por enquanto, aparentemente, isso é só pra versão de PC, mas futuramente isso também pode chegar pra versão de Android, mas não tem nada confirmado. E também, como eu disse, é para assinantes founders, né? Eles descrevem aqui apenas founders. Então, provavelmente, membros priority não estão inclusos. Mas por que apenas para os membros founders? Olha, eles dizem aqui que essa insignia é uma pequena maneira de mostrar a apreciação pelos membros, né? Que estão aí desde o início da assinatura do período comercial do GeForce Sinal, né? Pra quem não sabe, não tem mais como ser founders. Só quem já era founders, que continuou sendo, né? Agora mudou-se, né? Agora é priority. Novos assinantes do GeForce Sinal são membros priority e não founders. Então, a galera que é founder, geralmente, é a primeira galera que começou a participar do serviço, que acreditou no serviço no início. E isso é uma prática comum das empresas. A gente já viu isso no xCloud, né? No final da beta do xCloud dos Estados Unidos. Eles enviaram uma insigniazinha, né? Pros usuários que participaram dessa beta. E no stage também enviaram um pequeno íconezinho, né? Uma insigniazinha lá, pros membros founders, né? Os primeiros membros do Google Stage. Então, não fique chateado se você não vai receber, se você não é membro founder, porque essa já é uma prática das empresas, né? De valorizar as primeiras pessoas que acreditaram no serviço. Outros detalhes aqui de atualizações de ajuste e acabamento é que o microfone agora vai ser desativado automaticamente quando o GeForce Now estiver em segundo plano. Já rolou uma atualização sobre o microfone na última versão, né? Na 2.0.32. Então, agora eles estão fazendo essa pequena update aí pra quando o GeForce Now estiver em segundo plano. E outra coisa também que foi ajustada na última versão e que tá sendo melhorada ainda mais nessa versão é o tempo de abertura do GeForce Now, né? Quando você clica no ícone de desktop pra abrir o GeForce Now, agora ele vai abrir mais rápido ainda. Então, estão cada vez mais aumentando a velocidade aí de você ter acesso ao software do GeForce Now. E eles fizeram uma série de correções aí também, de bugs, né? Mas, entre essas várias correções, vale a pena destacar que os usuários do Chrome, né? Do GeForce Now do Chrome não vão receber mais uma mensagem pra atualizar o aplicativo quando não houver nenhuma atualização disponível, né? Sempre que você... A maioria das vezes, quando você entrava no GeForce Now de Chrome, poderia aparecer um banner lá pedindo pra você atualizar. Então, isso não vai acontecer mais caso não tiver nenhuma atualização nova ativa, tá bom? E ainda para os usuários do Chrome, não vai ter mais uma caixa de diálogo do próprio Chrome quando você apertar o Alt F4, tá? Em vez disso, vai aparecer uma caixa de diálogo do próprio GeForce Now. E vocês podem perceber que as últimas atualizações do GeForce Now de PC não estão tendo tanto destaque, não estão tendo coisas muito, de fato, significativas, né? São mais coisas visuais. Estão agora focando também em aumentar a velocidade pra você abrir o GeForce Now, né? Mas, todo mundo tem alguma ideia, alguma coisa que gostaria de ver no GeForce Now, né? Alguma atualização importante. Eu, por exemplo, gostaria muito de poder transmitir os jogos do GeForce Now, né? A minha stream diretamente para o YouTube, para a Twitch. É claro que, né? O próprio Shadow, né? Da NVIDIA já tem esse poder de fazer isso. Então, eu acho que eu gostaria de ver essa implementação do Shadow no GeForce Now. E quando eu digo Shadow, eu tô falando do Shadow Play. Eu fui até conferir aqui pra ver se eu tava falando o nome certo. É Shadow Play, na verdade. Mas deixa aí seu comentário dizendo o que você gostaria que chegasse em alguma atualização do GeForce Now pra gente discutir, debater, conversar se realmente é uma possibilidade de chegar isso aí que você tá querendo. Vai ser legal a gente pensar sobre isso aí. E caso não seja a sua primeira vez aqui no canal, só verifica se sua inscrição ainda tá ativa, né? E se ainda não for inscrito, se inscreva. Porque isso vai ajudar o nosso trabalho aqui a alcançar outros patamares aqui na plataforma. Se puder, compartilha esse vídeo com outras pessoas e não deixe de assistir esse vídeo que tá aparecendo aí na tela agora que com certeza também vai ser importante pra você. Muito obrigado por ter chegado até aqui e nos vemos numa próxima. Valeu, falou e até breve.